Olá pessoal, hoje apresentando manutenção da Kemi desse milímetro, tacômetro e do dedo do bracinho Acho que... Máximo 35 Começando a fazer a limpeza pela lâmina Essa que a pessoa utilizava Mas a lâmina original não cortava bem Ele colocou uma lâmina da UOL Da linha Homecoat E estava usando muito bem Parte que falta Lubrificação, a parte de baixo Olha que legal Esse aqui não tem guia Interessante Olha que legal Olha que legal Olha que legal Tem travinha Muito parecido com a da UOL Aqui dentro Está limpo Só fazer a limpeza aqui no cabeçote mesmo E montar Até que está razoavelmente limpo Olha que legal Essa plaquinha que segura cabelo Interessante Essa não vou fazer um desmonte total Porque está limpo Não apresenta nenhum problema na parte interna Que legal Que legal Uma proteção Bacana A peça está sem graxa Na parte do articulador Ou seja Alguém fez a limpeza Mas não fez A aplicação da graxa O motivo pelo qual Aumentou o ruído Vamos ver se a gente consegue Dar uma melhorada Nessa questão Olha que legal Sem nenhuma peça, só cabelo. Essa peça entra aqui, justamente com a tampa, bacana, gostei. Vou colocar só um parafuso aqui para adiantar o trabalho, para não ficar fazendo muito barulho. Baixa o ruído. Molinha no lugar. Trilho no lugar. E agora a graxa. Como esse aqui não tem trilho, não precisa aplicar no trilho, somente onde vai encaixado a ponta do motor. Encaixar a molinha. Agora que está limpa. Encaixa a molinha. A lâmina. Muito legal. Como regulador, um pino metálico e não plástico que acaba desgastando. Aqui. 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 Regulando. Regulando. Centralizando. Ok. Engraixado. Montado. Vamos ver. Ruído. Engraixado. Montado. Vamos ver. O principal. Bom dia. 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 E agora? Vamos lá. Vamos lá.